Pois é, Aloares, a gente tem esses vídeos aí, né, da situação que ficou a casa da Laís no último domingo. A gente mostrou agora há pouco, inclusive, para o nosso telespectador, Aloares, como é que estava a situação da BR-153 com aquela erosão, né, porque o córrego Santo Antônio subiu e acabou provocando aquilo lá. Pois é, do mesmo jeito que aconteceu a erosão na BR-153, também alagou algumas casas moradores ali bem perto do córrego. E uma dessas moradoras é a Laís. Essa casa que a gente está vendo nas imagens aí, que subiu bastante, era da casa onde ela estava, porque agora, neste momento, ela teve que ir para outra casa, que é essa que a gente está agora, ela vai ficar aqui por um tempo ainda, um tempo indeterminado, até ver o que vai fazer com a outra casa, que ficou totalmente alagada. Então ela teve que trazer tudo para cá, né, Laís? E aí ela vai mostrar para a gente a situação das coisas dela, porque molhou tudo, ela perdeu sofá, perdeu geladeira, perdeu roupa também, porque a água que foi, que invadiu a casa dela é uma água contaminada, ou seja, não deu para aproveitar muita coisa, né, Laís? Boa tarde para você. Boa tarde. A água lá estava muito suja, muito fedida, subiu pelo esgoto do banheiro, ela entrou pela fossa e começou a entrar para casa pelo esgoto. Ela chega a fervir dentro do ralo do banheiro e pelo vaso. A gente estava deitado já para dormir e quando assustou a água já estava entrando. E foi tudo, foi coisa de cinco minutos e a água tomou conta de tudo. A água pegou na metade da geladeira, metade da máquina, sofá molhou tudo, colchão da cama, não chegou a molhar, mas molhou uma parte da cama, a gente teve que deixar a cama para trás, algumas coisas para trás. O sofá também ficou? O sofá ficou, roupa, as roupas estão todas cheias de lama, guarda-roupa. Vamos mostrar, Laís, a roupa, como é que ficaram essas roupas no guarda-roupa, porque a água invadiu o guarda-roupa, né? Estavam todas no guarda-roupa, ó. E são roupas que agora vai precisar de um processo de lavagem até antibacteriano, porque molhou com água da fossa também, né? Roupa da cama, às vezes vai ter algumas que eu acho que não vai dar nem para aproveitar, por causa do cheiro, porque o cheiro é muito forte. Aqui o armário também aqui de trás, vamos aqui andar um pouquinho para mostrar para o nosso telespectador, o armário como é que ficou. Ele inundou, né? Encheu. E tinha alimento dentro dele. Perdeu tudo? Perdeu. Bolacha, macarrão, arroz, óleo. A máquina dela e a geladeira, ó, Loares, também, ela acredita que tudo queimou, por quê? Alagou, ficou na metade, como ela estava explicando para a gente, ela não teve coragem de ligar, ela está esperando até dar uma secada, né, Laís, para ver a situação. Aqui tem sapato também, que acabou molhando, ó. Perdeu muita coisa. Perdeu tudo, tudo ficou alagado na sua casa. Tudo. Aqui as cortinas que estavam na parede também estão tudo molhadas. a máquina, a água chegou a pegar aqui, assim, a máquina. E aí, Laís, como é que está sendo agora a situação? Você está aqui nessa casa, provisória, de forma provisória, tentando aí ter alguma, recuperar suas coisas, lavar algumas outras coisas. A gente ainda não sabe como é que vai ser daqui para frente, né, porque eu sou autônoma, meu marido trabalha, mas o salário é daquele jeito. E aí a gente ainda não sabe como é que vai ser. A geladeira, a gente consegue ver o barro, ó, Loares? No fundo, porque alagou mesmo, entrou água com tudo, ou seja, até os alimentos de dentro da geladeira também. Já era. Tinha verdura, já era tudo, né, até porque a gente não está nem ligando ela. E aí você está, por enquanto, você está ficando na casa da sua mãe para se alimentar, para dormir, tomar banho. Aqui também, esse aqui era onde eu colocava o meu fogão. A água entrou, olha, para você ver a situação que ficou, está vendo, está cheio de barro, arrancou o fundo das gavetas, a água, foi desesperador. A casa da Laís, só lembrando, Loares, que foi uma das casas atingidas aí, com o aumento do nível do córrego Santo Antônio, mesmo que provocou a erosão lá na BR-153. E aí foi um desespero total, vocês também tentaram tirar a água, como é que foi? E aí a gente acabou saindo e teve que deixar veículo, minha moto, moto do meu cunhado, que ele tinha deixado lá comigo. E esses veículos foram atingidos também? Graças a Deus, não. Graças a Deus, a água não chegou a pegar neles. E assim, a nossa sorte foi que documento, e assim, roupa, eu ainda tinha um pouco na minha mãe, porque eu sempre deixo algumas roupas lá. Mas a gente saiu de lá com a roupa do corpo. Situação desesperadora, Laís. Roupa do corpo e celular na mão, só. Foi o que deu pra tirar de lá na hora. As outras coisas a gente veio conseguir tirar de lá ontem. E o barro lá tá incrível. E é fedido, muito fedido. Tem barro na rua toda, na casa inteira, no lote todo. Tá muito crítico. E como é que você precisa agora, Laís, pra você recomeçar, pra você remontar a sua casa com as suas coisas, ter um sofá? A gente perdeu o sofá, a gente perdeu cama, perdeu roupa, sapato, alimentos. Não sabe se é a geladeira, a máquina. A geladeira, a máquina, a gente ainda não sabe o que vai ser, se queimou, se não queimou. E a gente também perdeu algumas vasilhas, que a enxorrada levou tudo. E aí, vamos passar então pro telespectador nosso, que é bastante solidário, pra poder ajudar você e sua família, né? Sim, quem quiser tá enviando. Tem o meu número do WhatsApp, que é o mesmo do meu Pix. Pode ser dinheiro, pode ser roupa, pode ser calçado, qualquer coisa. Eu e o meu marido, a gente vai agradecer demais. Qual que é? Pode falar o número. É 62-991-68-1767. O telefone tá até aparecendo aí na tela, Luares, pra quem puder ajudar, pra quem puder doar. A Laís bem lembrou que tem algumas coisas na mãe dela, mas praticamente ela saiu com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. E lá só tinha uma peça de roupa minha e uma dele. Você tá revezando então entre duas roupas. A gente tira e lava, tira, lava, tira, lava. E tá indo assim. Situação crítica dessa moradora, a gente coloca o Pix aí na tela, pra as pessoas, né, Luares, poderem aí ajudar mais essa família aí que sofreu com essa enxurrada que acabou invadindo a casa dela. A gente tem uns vídeos aí assustadores, né, da hora, que a água subiu bastante, atingiu aí quase um metro e aí alagou tudo e fez ela perder esse tanto de coisa, né? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, calçados, roupas e alimento também, precisa de alimento também, né, Laís? Sim, até então, no momento, eu ainda não consegui abrir meu estabelecimento, que eu sou autônoma. Só meu marido que tá trabalhando no momento, aí a gente não sabe como é que vai ser, né, porque tá uma bagunça a vida da gente e... Mas vai se resolver. Se Deus quiser. Amém. É isso aí, Luares, volto contigo. Inclusive o Pix tá na tela aí, você pode fazer uma transferência, pode entrar em contato com ela, de repente você pode doar alguma coisa pra Laís, né, então tira a foto da tela da TV pra você conseguir anotar direitinho as informações aí. Obrigado, viu, Camila. Obrigado aí pelas informações.